Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022 e, cara, tenho o maior orgulho de receber esse cara. Um cara humilde, não gosta de receber elogios, mas tá aí. Era o cara que eu até comentei com ele, que eu, pô, será que um dia eu vou conversar com um cara desse naipe? Tá aí, ó. Anacélio, boa noite. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos aí. Pô, bacana, cara. Pra quem não conhece o Anacélio, e assim, eu vou ser muito sutil aí, mas é um dos caras mais respeitados aí do mercado, principalmente com relação à parte técnica. E já claramente eu quero deixar o meia-culpa aí do clickbait da live, que o Anacélio já deixou claro que não foi ele diretamente, só participou do time, né? Mas a gente vai conversar sobre enviar Bitcoin pra Lua, pelo menos dar uma pincelada e pra galera entender como deve ter sido divertido e como isso sinaliza algumas coisas legais. Mas, Anacélio, primeiro quero te dar boa noite de novo, quero agradecer de você estar aqui e queria que você desse uma pincelada de como é que você caiu nessa toca do coelho e quem é você, enfim, como é que estão as coisas aí? Deixa eu publicar no Twitter aqui. Bora. Então, eu sou programador, eu programo desde criança e uma das áreas que eu sempre gostei na computação foi a criptografia. Então, assim, eu já conhecia a ideia do dinheiro criptográfico antes do Bitcoin. Eu tinha lido sobre isso, acho que lá pra 2006, 2007, alguma coisa assim. E a ideia é muito antiga, né? Já vem desde os anos 80, começo dos anos 80, fim dos anos 70, o pessoal já queria fazer ou o dinheiro criptográfico ou alguma maneira segura de fazer transações na internet, transações online, né? É uma coisa, enfim, é uma ideia que já vem de anos, de muitas décadas. E aí eu lembro que nessa época eu ouvi falar disso pela primeira vez, né? Eu fiquei fascinado com a ideia, dei uma pesquisada na internet, eu acho que eu cheguei a descobrir as ideias lá dos anos 80. Eu lembro que nessa época, começo dos anos 2000, já tinha essa demanda, o pessoal tava querendo fazer algum tipo de dinheiro da internet. Porque, assim, era uma época que, depois do estouro da bolha.com, a internet tava, sei lá, né? Já tava, devia ter mais de um bilhão de usuários e tal. Então, faltava o dinheiro da internet. E eu lembro que tinha, ó, tinha Paypal, tinha Liberty Reserve, tinha o eGold, eu acho que era uma coisa assim, eram tentativas de colocar algum dinheiro na internet. Aí, e, assim, mas nenhum deles envolvia criptografia, era sempre alguma coisa centralizada, alguma coisa assim. E aí, quando eu ouvi falar desse negócio, assim, de, poxa, fazer um dinheiro criptográfico, com a segurança da criptografia, criptografia, eu pensei, poxa, isso deve ser sensacional. Mas, na época, não cheguei, não existia Bitcoin, né? Eu não fui muito pra frente, não. Acabou que eu esqueci. Agora, você imagina se isso tivesse acontecido dois anos depois, hein? Se eu tivesse procurado dois, nossa. Três anos depois, quatro anos depois, nossa, minha vida seria outra. Mas, assim, esqueci, fechei pra lá. Deixa eu perguntar, já que você falou de conhecimento, você já confiou de cara? No quê? Quando lançou o Bitcoin, você já entendeu que era, você já teve serviço? Não, a minha história é parecida, é parecida com a de muita, de todo mundo, né? Por ser programador, até eu pergunto, né? Porque, de repente, o cara chega assim, puta, cara, não, na hora que eu vi isso ali, eu pirei e já entendi. E a maioria não, 90% não, né? Aí que tá. Não, minha história é o seguinte, eu, aí, assim, passou, passaram uns anos, aí, deixei isso pra lá. Eventualmente, passou, na minha time lá, na Bitcoin. Tá, depois eu olho. Passa ano depois, Bitcoin. Aí, criptomoeda. Ah, então aquele negócio lá, é... Ah, então aquele negócio lá fizeram. Depois eu dou uma olhada. Aí, Bitcoin. Bitcoin valendo tanto? Valendo dez vezes mais do que valia. Da outra vez, você olhou, eu sou trouxa. Eu, peraí, como assim, é um ativo? Isso tá sendo negociado? De que eles trouxeram? É, aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo, aos poucos, né? Aí, depois... O caso é o seguinte, eventualmente, eu falei, tá bom. Tá bom, vamos entender. Deixa eu pegar... Por onde eu começo, né? Ah, tem o paper que o japonês fez. Eu lembro que, nessa época, eu pensava assim, poxa, é um japonês que inventou, tem um paper, ele deve ser um estudante de mestrado ou doutorado, sei lá. Então, assim, algum dia... Ele falou assim, paper, eu já li vários sobre vários assuntos, algum dia alguém vai pegar essa ideia, é uma ideia como qualquer outra, alguém vai implementar isso. Tem tempo ainda, quando, sei lá, o Google ou a Apple tiver mexendo com isso, eu dou uma olhada, deixa pra lá. Mas não é, não é, não é isso, né? Mas, assim, muitos anos depois, eu falei, tá, vamos ler o paper pra entender do que se trata. E o paper do Satoshi, ele, assim, ele descreve a solução do Satoshi para o dinheiro criptográfico. Então, assim, quando eu li, é como se ele estivesse escrevendo pra mim, aquele... Todos aqueles problemas que eu tinha lido no passado, eles foram resolvidos pelo Satoshi, passo a passo, ele dá a explicação direitinho de como ele resolveu cada um dos problemas. Quais eram os problemas e como ele resolveu. Eu lembro que eu tava, assim, lendo um tablet deitado na rede, assim, aquilo lá explodiu minha cabeça, meu Deus do céu, o cara conseguiu, fez. Achou. Sensacional, sensacional. Isso aqui foi a coisa mais genial do mundo. Fiquei fascinado, aí eu comecei a entender, mas nessa época eu entendi de economia. Você falou, não, como programador, interessante o seguinte, hoje em dia, quando meus amigos programadores, eles acabam descobrindo, eu começo a explicar pra eles, né, a parte técnica. Aí o cara que é programador, que fez computação, aí que você descobre quem são os picaretas e quem não é, né? Porque, assim, os programadores, eles pegam muito rápido. Você explica pra eles o que é hash, eles sabem o que é hash, né? Você explica aqui o hash, aqui tem isso, aqui é o próprio de trabalho, criptografia, assinaturas, papapá. O cara, nossa, que legal, que ideia genial, hein? Uau, nossa. O cara já fica, poxa, é uma das maiores revoluções da computação. Foi o primeiro sistema distribuído, descentralizado da história humana. Eu lembro que na faculdade, na faculdade eu estudei uma matéria que era sistemas distribuídos. Já trabalhei com isso na minha vida profissional e naquela época não existiam sistemas distribuídos, descentralizados. Todos os sistemas distribuídos eram de alguma empresa, de alguma entidade, blá, blá, blá. O Bitcoin é público do mundo. Então, assim, isso aí é uma revolução. A pessoa, pra falar que... Ah, não, eu sou cientista da computação, sou formado de computação, sou programador, não sei o quê. Bitcoin não é nada demais. É pirâmide, é bolha. O cara é um picareto. O cara que fala isso é um imbecil. Ou ele não perdeu nem 10 segundos pra tentar entender o quê. O cara pode até não entender a parte econômica. Eu não entendi. Da primeira vez que eu bati o olho, eu só fui quando eu li o Bitcoin Standard, que infelizmente foi escrito muito tempo depois. Aí, depois que eu li, falei, meu Deus do céu. Agora que eu entendi que eu deveria ter feito o DCA, o preço médio, o Rode e tal. Demorei pra entender, mas, enfim. E é complicado. O Bitcoin é uma nova área do conhecimento humano. É uma coisa multidisciplinar. Você tem que entender de computação, criptografia, teoria dos jogos, política, economia, monetarismo. Enfim, você tem que entender um monte de assuntos diferentes. Hoje, eu acho que a gente está nesse momento, né, cara? Porque eu acho que, assim, hoje o Bitcoin ainda é... Ele ainda traz... Assim, ó. Quem é programador, quem tem a parte técnica, como tu falou, o cara tem que entender a importância disso. De cara. Quem não... Quem tem a normal, entre aspas, nós somos... Quem não entende disso... Cara, eu não entendo nada de computação. Eu adoro tecnologia. Mas eu adoro como usuário. Eu não anjo, cara. É o cara que... Se eu levantar o capô do carro, eu não sei o que diabo está acontecendo ali embaixo. Mas eu adoro viajar, adoro guiar, adoro isso. Adoro usar tecnologia. Adoro usar tecnologia. Mas eu não entendo nada de zero, assim, da parte técnica disso. E o Bitcoin, hoje, nesse momento, te obriga a entender. Então, eu sou muito grato de entender muita coisa que eu jamais achei que fosse entender na minha vida. Que era uma coisa assim... Sabe aquela coisa assim? Puta, cara. O Bitcoin era exatamente tudo aquilo que eu nunca parei pra pensar e nunca tinha entendido de economia, de informática, de... Tudo aquilo que eu nunca entendi estava resumindo ali no Bitcoin. Eu falei, cara, agora eu entendo. Agora eu sei o que é dinheiro. Eu nunca imaginei que precisasse pensar sobre... Pois é. Eu também não sabia o que era dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo se mata pra ganhar dinheiro. Mas ninguém sabe direito como é que esse negócio funciona. Isso aí é o ponto de partida hoje em dia. Você precisa saber o que é hash, criptografia. Primeiro você descobre o que é dinheiro. Quem é que controla esse tal desse dinheiro? Como é que ele é feito? Pra que ele serve? Quem é que se beneficia dele? Você começa a entender isso aí... Se a pessoa viveu na época do Collor, né? Enfim, já ajuda também. Se vive no terceiro mundo, são coisas que já ajudam a pessoa a entender. Agora, se a pessoa não entende, aí lamento também, né? Aí não tem jeito, né? Agora... É foda, né? É foda. Tem gente que não... Não é que não entende. Tem gente que não dá importância. Falei, cara, isso não importa. Falei, cara, você não sabe, mas como isso define a tua vida, cara? Foda, né? Agora, com relação aí à complexidade, eu concedo que o Bitcoin é um negócio muito complicado ainda, porque ainda é muito complicado. No passado era até mais. Mas assim, estamos melhorando aos pouquinhos. O ideal é que não seja complicado. Para o usuário, seja coisa simples. É só ficar tudo escondido atrás de botões. Quero mandar, quero receber. É isso aqui, beleza. Eu acho que com o passar do tempo, vai ficando mais simples. Eu comecei a acessar a internet na década de 90. Eu precisei... Para acessar a internet, eu precisei ler um documento de seis páginas ensinando... Minha dúzia de páginas ensinando como é que eu configurava todos os programas de acesso. O Trumpet, o Insoc, tinha várias caixinhas. Você tinha que setar a paridade, os BPS, não sei o quê, para você conectar no provedor. Conectando no provedor, você tinha que dar uns... Aliás, para ele discar, tinha que dar comandos até no modem. Conectava no provedor, você dava comandos no PPP para iniciar a sessão de PPP, para não sei o quê, aí você abria um outro programa para fazer não sei o quê. Agora sim, estou navegando. Isso há 30 anos, há 25 anos. Hoje em dia, como é que você conecta na internet? Você pergunta assim, é do Wi-Fi. Acabou. Nem precisa, né? Hoje eu tenho celular e já tem internet automaticamente, está em qualquer lugar. Já tem, já está desaparecendo. Toda essa complexidade, TCP e IP. O que é TCP e IP? Você sabe o que é TCP e IP? Nem eu sei, nem eu que estudei isso, não lembro mais o que é. É uma coisa que a gente está usando aqui bilhões de vezes por segundo e a gente nem sabe o que é isso. É um protocolo que inventaram lá, atrás da década de 70, que todo mundo usa e está aí até hoje. Já até inventaram melhores. Eu lembro que na década de 90, tinha uma galera falando, não, não, o protocolo da, sei lá, novel vai substituir o TCP e IP é muito melhor. E aí, assim, tinha a galera maximalista do TCP e IP, não, isso aqui é melhor. E tinha a galeria falando, não, estuda isso aqui, que isso aqui é o futuro. Correu, continuou o TCP e IP. Hoje em dia tem a galera também, não, o Bitcoin é o futuro, não, essa outra criptomoeda é melhor. É a mesma coisa, é tudo protocolo. Já vou começar, já vou por aí, já vou começar, eu não sei o que é TCP e IP, já obviamente a gente ouve tem milhares de vezes. Mas, pois é, já não precisa saber. Mas assim, até onde eu sei, ele é uma tecnologia muito simples para fazer essa transição de dados. E você falou que existia que existia possibilidade dela ser substituída por algo melhor. Por que que não rolou? Por que que o TCP permanece? Pois é. só para entender, a internet roda em cima disso, né? Existe o risco de mudarem o padrão, alguma coisa assim, ou não? Porque agora você está falando... Eu vim das BBS também, usei muito a BBS, BBS era da época, aí ele lembra da treta aí, era da época do computador a lenha, né? Isso é antigo. Era tipo, cara, nas BBS, não tinha internet ainda, mas tinha rede social, tinha as tretas, tinha as brigas, tinha a celebridade, era a mesma coisa, só que há 25 anos atrás é tudo texto, pessoal. Eu vivi com o Betamax e o VHS, isso eu posso dizer que eu lembro que... Tinha essa treta também, VHS e Betamax. Tem o VHS, ganhou o VHS, então. É, e tinha a galerinha falando, não, o Betamax é melhor. É isso, isso que eu queria saber. Então, pois é, aí você estava... Então está, internet, a internet, o pessoal fica falando que ela foi criada pelo governo americano, é óbvio que o governo americano, o governo não cria nada, para começo de conversa, é óbvio que o governo americano, ele não ia chegar e falar, ó, tive uma ideia, alguém lá, um burocrata, tive uma ideia, vou fazer uma rede mundial de comunicação. Vou dar liberdade para o mundo. Que vai ter Spotify, Netflix, as pessoas vão conversar, fazer lives e tal. Ninguém nunca teve essa ideia. A internet significa Interconnected Networks, redes interconectadas. Ela surgiu no momento em que redes de computadores foram surgindo e ganhou o melhor protocolo e que era o que tinha lá, que era bom. Era o melhor protocolo, era muito bom. Ele não tinha várias coisas, ele era uma coisa muito simples, não tinha muita segurança, mas funcionou, funcionou, as pessoas começaram a usar aquilo. Tinha o pessoal que era fanboy de outros protocolos e defendiam. Eu lembro que na década de 90 ainda tinha uma conversa de um povo falando, não, cientistas, PHDs vão criar internet 2.0, o que é melhor, que é internet, internet. Só que assim, internet é uma rede de redes. Se você cria outra rede melhor, ela vai conectar na internet. Isso aí vai ser internet. Ponto final, é tudo a mesma coisa. Então assim, não tem isso. Já teve internet, já tem internet, internet é isso, vai continuar assim do mesmo jeito. Mas em cima da internet, em cima da TCP e IP, vão construindo outras coisas. Os caras fizeram TCP e IP, as mensagens que eram trocadas eram, oi, e aí? Em cima disso, vai criando toda uma complexidade. E aí o pessoal que inventou o TCP e IP nem imaginava o que ia aparecer anos depois, que o Bitcoin ia aparecer em cima dessa coisa toda. Enfim, ninguém tinha ideia, mas criaram uma plataforma. Isso foi muito legal. Porque assim, a base, o que a gente está falando assim, a base, o trilho que está por baixo, o TCP e IP, o fato dele ser simples e burro, entre aspas, faz com que as inovações aconteçam acima dele sem precisar se preocupar com a base que ela vai permanecer funcionando, porque já está difundida pelo mundo e toca a inovação em cima disso. É o que nós vivemos na internet hoje. E aí a gente entra naquela coisa de que, cara, o Bitcoin tem isso. Eu não tenho conhecimento técnico, mas eu sei que o Bitcoin, ele é um protocolo que uma vez entendido, naqueles nove, nas nove folhas, nas nove páginas do Satoshi, ele tem uma simplicidade fantástica que não precisa ser mudada e acima dela pode acontecer outras coisas. Eu acho que isso responde quem pergunta, cara, mas o próximo Bitcoin ou ele vai ser... Mas as outras tecnologias são melhores. Por que que... De forma clara, para quem não conhece, por que o Bitcoin ele é tão... Por que que ser simples é bom? Por que que eu não posso... Eu não preciso temer algo muito melhor acontecer agora. Isso é uma das coisas que acontece muito nesse papo. Pois é. Eu também tive essa dúvida no começo. Porque, ok, conheci o Bitcoin, nossa, muito legal. Mas assim, eu sou pessimista, eu sempre vejo a metade vazia do copo. Eu lembro que eu vi o Bitcoin e falei, ah, não, mas tem um dos problemas aqui. E assim, poxa, problemas tem. Tudo tem problemas e vários, nada é perfeito. E aí eu lembro que tinha várias discussões a respeito de tamanho de bloco, a respeito de privacidade, de escalabilidade, de... Enfim, várias discussões. E aí foram surgindo pessoas, assim, com essa mentalidade. Ah, muito legal esse negócio aí, mas eu faço melhor. Tecnicamente, qualquer coisa que for feita, você pode fazer uma melhor. Se o Bitcoin... Melhor. Porque melhor é subjetivo, é relativo. Se o Bitcoin foi feito lá e o Bitcoin tem blocos a cada, sei lá, dez minutos, aparece alguém e fala, ah, então vou fazer uma melhor que é a cada cinco. Não é melhor, é só diferente. Ah, o Bitcoin tem 20 milhões, mas vou fazer uma outra e a criptomoeda tem 100 milhões. Tá, e daí? Por que é melhor? A minha tem contratos inteligentes, a minha tem sei lá o quê, a minha, eu não sei, é colorida, enfim, por que é melhor? Assim, qualquer pessoa pode inventar uma criptomoeda a qualquer instante. Então, é por isso que tem milhares. Qualquer um faz. E você coloca qualquer funcionalidade que quiser nela. Se quiser que sua criptomoeda, sei lá, pisque, toque lá com o Karachi, você pode fazer, é uma criptomoeda assim, não interessa. E aí aparece mais alguém e fala, ah, não, a minha toca rock, sei lá. Enfim, o pessoal vai colocando funcionalidade, isso não quer dizer que ela é melhor. O Bitcoin continua lá o mesmo de sempre, o Bitcoin é descentralizado, ele não tem dono, Satoshi falou, tchau galera, até mais. Largou o negócio funcionando no mundo, ninguém controla, ninguém mexe em nada, ninguém muda nada, não tem como mudar nada. Satoshi criou aquelas regras lá, tem a mineração que vai dar 21 milhões, não tem como mudar isso. Blocos que funcionam assim, a cada 10 minutos, mineração, não tem como mudar, para o bem ou para o mal, se isso um dia for problema, para mudar isso, nem imagino como é que se vai fazer. Mas não tem. Agora, as altcoins, elas têm donos, as pessoas, os donos das altcoins, times de desenvolvimento, pessoas que falam, eu sou o criador da altcoin. Aí é um controle, meio administração, meio socialista, meio centralizada. a criptomoeda, às vezes está estranho, está acontecendo, está com taxas altas. Eu vou resolver, eu vou resolver esse problema, eu resolvo, pode deixar comigo, não deixa o mercado resolver, eu resolvo. A pessoa vai lá e mexe, aperta uns parafusos lá, pronto, está melhor. Aí dá outros problemas, não, não, agora vou resolver. E a cada vez que o cara mete a mão lá, todo mundo que usa tem que atualizar as carteiras, full node, minerador, tem que atualizar, não tem escolha, não tem assim, a pessoa, mas eu gostava do jeito que era, quando eu conheci. Não, mas agora mudou, você tem que atualizar. As altcoins é assim, no Bitcoin é o seguinte, se a pessoa conheceu o Bitcoin em 2009, recebeu aquele e-mail lá do Satoshi, baixou aquele negócio, botou no computador e está funcionando, esquece, está lá até hoje, largou no computador lá, está lá funcionando, até hoje funciona, do jeitinho que era, ninguém mudou nada. Às vezes acrescenta algumas funcionalidades, todas facultativas, todas retrocompatíveis, quem quiser usa, quem não quiser ignora, e pronto, que nem o Taproot agora, que foi aprovado recentemente, você não precisa nem saber do que se trata. Segwit, em 2017, tinha gente que não usava isso, até hoje tem gente que não usa, então assim, se você não for, pô, finge que não aconteceu nada, está tudo do jeitinho que o Satoshi fez, lá em 2009, tudo continua existindo. então assim, a maior diferença é essa, não tem ninguém controlando, o negócio é anárquico, está aí, simplesmente existe na internet, e quando alguém quer inventar alguma funcionalidade nova, não sei o quê, nas altcoins, tem um dono lá, que até escuta as pessoas, o que vocês estão querendo, é isso, é isso, então a gente faz, vamos ver. Deixa que eu assino aqui, a hora que eu assinar, que está valendo. É, na hora que eu mandar, deixa eu decidir que é, é. no Bitcoin, não, é porrada, a galera, vamos fazer isso aqui agora, não, não vamos não, isso é ideia de idiota, não é não, a sua ideia que é idiota, não faz sentido nenhum isso aqui, os caras xingando, brigando. Acompanha isso. Aí sim, meses de briga, o povo xingando, Twitter e tal, as treta, eu lá com só o momento de hipócrita assistindo, e o povo xingando, e não é isso, aí gente defendendo uma coisa, defendendo a outra, atacando, tem um erro aqui, achei um erro aqui, isso aqui é perigoso, isso aqui não é, isso aqui é melhor, e assim, as ideias vão surgindo, e depois quando acontece algum consenso que a galera aceita, não, então vamos nisso aqui, isso aqui, todo mundo concorda, é nessa nova funcionalidade, retrocompatível, facultativa, vamos ver se agora todo mundo aceita isso, quem não quiser não aceita, se a maioria aceitar, a gente ativa eventualmente no futuro, então assim, é outra história, é uma coisa completamente diferente. Mas assim, é... o pessoal não entende, a gente tem que mostrar, eu, na minha cabeça, eu já falei isso agora na quarta passada, eu divido bem na minha cabeça o que está criado para ser moeda, e o que são protocolos que estão testando fazer outras coisas da vida, querem ser outras coisas da vida, tudo bem. Mas assim, eu quando comecei a conhecer o Bitcoin e tal, como eu sou programador, eu queria entender o funcionamento, aí realmente eu via um problema no Bitcoin, tinha a outra criptomoeda, falava, não, esse problema a gente resolveu aqui, uai, então parece melhor, vou estudar essa aqui também, aí aparecia, essa outra, por exemplo, Monero, o Bitcoin é público, a ideia da Monero é que haja privacidade, é, faz sentido, faz algum sentido você ter essa funcionalidade, mas assim, é mais fácil resolver esses problemas no Bitcoin em outros lugares, em vez de fazer outras criptomoedas, porque isso aí você está complicando o problema, é mais fácil concentrar no Bitcoin, e aí essas outras criptomoedas que eventualmente vão matar o Bitcoin, na verdade vão matar umas as outras. Então assim, não tem uma criptomoeda que vai matar o Bitcoin, se tiver uma criptomoeda que vai matar o Bitcoin, e vai ter outra criptomoeda que vai matar essa, que vai matar o Bitcoin. Isso tem acontecido assim. É, porque uma vez que alguém está colocando como, isso que você tem é instável, porque a qualquer momento aparece coisa melhor, você quebra toda a cadeia, que nunca vai ter uma predominante, sempre vai ter alguém ganhando de alguém. E isso que é o legal de ver o Bitcoin, completamente imune, é isso. E as altcoins, elas são infinitas, infinitas, vão existir infinitas altcoins, e por isso que não faz sentido nenhum aquela métrica de dominância. A dominância do Bitcoin está em tanto. Não existe dominância, porque se você cria, qual que é a dominância de uma coisa fixa em relação a infinitas outras? Tem de a zero, a dominância do Bitcoin, se você for olhar assim, vai ter de a zero. Na verdade, a dominância do Bitcoin é pequena em relação ao sistema financeiro tradicional todo, e essa dominância do Bitcoin tem aumentado, e vai aumentar muito. Deixa eu só fazer uma coisa rapidinha aqui, que eu estou transmitindo também no Instagram, mas eu até quero avisar a galera o seguinte, a gente está no YouTube. Eu boto no Instagram para chamar a galera aqui para fazer uma isca, para vocês irem no YouTube. Então, a Iana Negreiros está aqui. Vai no YouTube lá, por favor, procura o Beto Leal, eu uso o BTC, você vai ver uma qualidade melhor do que está transmitindo aqui. Tá? Aparece lá. O que mais que eu te perguntar, cara? Até perdi o raciocínio agora. Mas assim, a gente estava falando sobre dominância, eu acho que isso, para mim, é uma... Eu não acompanho zero. Isso, para mim, não tem peso nenhum. Tem pessoas que acham importante, eu acho isso irrelevante, sinceramente. Mas é a minha opinião, não é uma crítica a quem está olhando, a quem acompanha isso e gosta de acompanhar. Porque eu vejo... Eu separo bem, cara. Eu espero que os protocolos criem coisas novas, diferentes, legais, mas não esperem que essas coisas aconteçam no Bitcoin rapidamente, porque, exatamente, ele é uma montanha sendo construída, sendo uma pirâmide cada vez... Pirâmide até palavrão aqui no Bitcoin, mas ela é cada vez mais sedimentada e mais ossificada ao longo do tempo, né? O Pedro chegou a ser bem melhor no YouTube. É, eu uso o Instagram para chamar vocês aí. Então, cheguem aqui no YouTube. Nossa, live no Instagram é ruim, porque você tem que ficar com o celular pendurado nos lugares estranhos, é difícil. Parece minha voz grave. Tu é cantor de banda, cara? Tu tem cara de cantor de banda, é isso? Só cara. Você é metalheiro de air guitarra, então? Só pega a vassoura. Na minha cabeça, eu estou cantando para milhões, mas só isso. Mas voltando ali, cara. Eu acho que a galera que está entrando, quem entra tem aquela coisa, aquela ilusão, o canto da sereia, de que puta, cara, está acontecendo coisas aqui, o Bitcoin já está velho, está ultrapassado, tem muita coisa nova. O canto da sereia, exatamente. Sabe? Tem tanta coisa acontecendo, o Bitcoin vai ficar para trás. Entendam que isso aí é uma ilusão. E eu aconselho todo mundo o seguinte, vai lá, estuda Bitcoin, começa esse negócio, aprenda, depois você compra qualquer outra coisa que você queira, quando você tiver um mínimo de coisa que você quer no Bitcoin. Depois você vai. Começa no hold, é o que eu sempre falo. Começa no hold, os caras já querem fazer trade, já entram no mercado, já achando que entende o que está acontecendo com a cotação. Cara, é a maior roubada, eu já estou dando por exemplo próprio, que, cara, vai devagar, começa com Bitcoin, faz teu hold, e depois você decide o que fazer da vida. É basicamente esse o ponto, sabe? Que eu bato sempre, né? Mas isso não dá ibope, tá, na sério? Não dá ibope, é tipo ficar assistindo o grama crescer, né? Ninguém se interessa, porque ele é chato. Não tem emoção. Agora, eu sou programador, e eu me interesso por tecnologia. Então, assim, esse conselho que você deu é o que eu sigo. Primeiro, vamos entender direitinho o Bitcoin, depois, se quiser. Não é que se a pessoa empende o Bitcoin, não vai querer ver mais nada não. Mas aí que está, exato. É, mas se quiser, se quiser, depois que entendeu tudo, eu acho que a pessoa vai ter até mais bagagem para entender as outras coisas. Eu, como programador, até gosto de, eu, às vezes, tento entender outras tecnologias, outros protocolos, para ver se tem alguma diferença, vantagem, etc. Mas isso é uma coisa interessante também, que, às vezes, eu vejo umas loucuras aparecendo aí, aí, às vezes, alguém até me pergunta, você já viu essa Chitcoin Black? Não, não conheço, não. Ah, tem um protocolo que chama não sei o quê, que parece que é melhor. Espera aí, deixa eu ver do que se trata. Interessante que a descrição, o paper do Satoshi, um negócio preto e branco, nove páginas, lindo, perfeito, descreve tecnicamente lá como é que funciona o negócio. Aí eu vou atrás dessas coisas aí, não acho, fica tudo escondido em alguma coisa, assim, eu não consigo achar informação. Como é que isso aqui funciona? Eu só quero saber do que se trata. Fico lá meia hora, uma hora tentando entender, é a coisa complicada, enfim, parece golpe. Aí eu acabo deixando pra lá. Mas assim, eu também quero dizer que eu não julgo ninguém, se alguém acha que prefere não ver o ATCP IP, beleza, fica na sua. Se quer algo mais escasso que o Bitcoin, é tempo. Eu também não vou passar a tua vida por um PowerPoint paper, cara. Né? Pois é. Oi, ela chegou, legal, 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 legal. Aqui, ó. A única coisa que vale a pena pro nosso dinheiro é o Bitcoin, ou o seu empreendimento. É, eu tinha que estar falando, Bitcoin não dá dinheiro, porque dá dinheiro é trabalho. o Bitcoin é guardar dinheiro. É outra coisa. Bitcoin não existe pra que você ganhe dinheiro, ele existe pra que você não seja roubado, pra que pessoas não te roubem das maneiras mais elaboradas possíveis, como, por exemplo, imprimir dinheiro infinito. Isso, Bitcoin é pra ninguém te roubar o seu dinheiro. Você tem esse dinheiro e... posse real dele, né? O João perguntou programação do BTC inicial, foi difícil entender pra um programador. É, eu, pois é, uma das coisas que eu fiz no começo foi pegar o código fonte, eu uso o software livre há 22 anos. E é natural, né? É normal eu pegar um software qualquer e dar uma olhadinha no código fonte pra ver o funcionamento, ver alguns detalhes e tal. No Bitcoin, eu queria saber, poxa, deixa eu ver aqui como é que isso funciona. Quero ver tudo. Eu li o código fonte num carnaval, não lembro que ano, de cabo a rabo, o do Satoshi, acho que foi um dos primeiros, pra entender as minúcias. Uma coisa interessante é o seguinte, o Satoshi, na minha opinião, ele era uma pessoa só, era um amador, ele não programava, aquilo lá foi um dos primeiros programas que ele fez na vida. Porque assim, eu programo há 30 anos, eu já vi código fonte de um monte de gente, colega de trabalho, colega de faculdade, código da internet, aquele programa de professores meu da faculdade, aquele código do Satoshi, ele parecia muito com os programas que meus professores da faculdade faziam. Os professores, eles são amadores na programação, eles são acadêmicos, eles fazem mestrado, doutorado, eles entendem da teoria muito mais, muito mais que eu, mas na prática, a prática eles não têm. Aí fazem um código cheio de problemas, cheio de muletas, coisas que você olha assim, meu Deus do céu, o cara não conhece a ferramenta que eu uso há 20 anos aqui, o cara não conhece. Eu vi aquele código do Satoshi e falei, nossa, está igualzinho, lembrou os programas dos meus professores. Então assim, eu acho que era uma pessoa, pessoa amadora, eu nunca tinha programado, entendia muito da parte teórica, mas na hora que executou, fez umas coisas meio estranhas, o povo, os desenvolvedores, eles zoam muito o Satoshi, tem um documento que é o BIP42, que corrige um problema que o Satoshi botou lá, eles dão uma zoada lá no Satoshi, eles falam que a experiência dele com programação só não é superior que o conhecimento da cultura japonesa que ele tem, porque ele não era japonês também. Ele não é japonês. Com certeza não é, nunca falou japonês. Então assim, o código é meio, é complicado de entender, até hoje, às vezes eu pego uns trechos de código lá, o programa mudou completamente, passou tanto tempo que o povo vai melhorando, as regras, as regras fundamentais continuam as mesmas, mas o código, ele mudou demais, o Satoshi tinha feito acho que 5 mil, 10 mil linhas de código que ele escreveu. Isso dá para fazer há alguns meses. De lá para cá já está com 100 mil linhas, são coisas mais na periferia, mais na segurança, mais nas bibliotecas, enfim, periféricas que foram mudando. Mas o código do Satoshi, lá o miolinho importante na parte do consenso, ainda está, não está, está lá. A essência dele permanece. A essência está lá, o povo tem medo de mexer nisso, às vezes tem um código muito complicado, que eu preciso entender alguma coisa, eu fico lendo, nossa, não dá para entender, eu boto comentário, escrevo no papel para tentar entender, porque está escrito ruim, está escrito do jeito, poderia ser melhorado, mas o povo não quer mexer nisso, porque não sabe se vai dar pau ou não. O Bruno Garcia, ele fez uma live, não sei se foi no canal dele, do Tiago Salen, analisando esse código, e assim, é hilário, tinha coisas lá, essa live aí é histórica, tem coisas lá que você fala, meu Deus do céu, por que ele fez isso, como assim? Eu lembro que eu rio lá. Isso para mim, para a Leigo, para mim, é muito interessante esse teu comentário, porque assim, Bitcoin igual programação, e não é, a ideia do Bitcoin, parece que a genialidade dele é na programação, e não era, então, a probabilidade de não ser uma equipe é muito grande, de ser uma pessoa só. Pois é, uma equipe não ia guardar o segredo por tanto tempo, você ia guardar o segredo por tanto tempo, e os Bitcoins também, são 900 Bitcoins, sei lá, que foram minerados. Mas o Craig Wright está aí andando por aí, pô. Esse com certeza não é, mas assim, programação é o seguinte, uma coisa é fazer os algoritmos ter as ideias, e outra coisa é botar a mão na massa, ficar indo no Google para ver qual o erro que deu, como é que conserta isso, meu Deus, aí você entra num fórum, tem um povo discutindo, por que que não funciona, aí você lembra, não, faltou uma vírgula, não sei aonde, esse é o trabalho chato, o trabalho de peão que eu faço. Eu nunca fiz nada de útil na vida, mas eu sei programar. Não sei fazer um algoritmo direito, umas coisas legais que nem o Satoshi faz, mas eu sei programar. O Satoshi é o contrário, o cara é um gênio, conseguiu vislumbrar lá, juntou as caixinhas, os algoritmos para fazer o Bitcoin, coisa que eu jamais faria na vida, mas se ele tivesse me chamado para programar, não sei, teria feito uma coisa um pouquinho melhor, talvez, não sei. Tem muita coisa que ele fez lá que é bug, que é defeito, às vezes uma conta errada, que tem que ficar, tem que ficar. Já teve gente no passado que tentou refazer o Bitcoin em outras linguagens, mas corrigiu sem querer, corrigiu o defeito que o Satoshi tinha colocado. Aí isso deu problema. Acabou criando um fork, digamos assim, porque foi imobatível. Então, assim, se alguém quer fazer algum outro Bitcoin, um outro cliente, em outra linguagem, ele tem que se preocupar, inclusive, com os erros do Satoshi. Tipo no cálculo da dificuldade, a cada duas semanas, em 2016 blocos, o Bitcoin faz um cálculo da dificuldade, para ver se tem que ajustar a dificuldade de mineração. Deu um erro nesse cálculo de um, em vez de ele contar os últimos 2016 blocos, conta 2015. É um errozinho, mas está lá. É tipo, o cara começa a contar do um ao invés de contar do zero, sei lá, algo assim, né? Isso, exatamente. É uma coisa assim, botou menos um lá, que não devia ter, ou esqueceu, menor, em vez de menor ou igual. Detalhe, ficou. Agora não pode mudar, não tem como mudar isso. E como é que você imagina que esse, assim, que é legal brincar na cabeça da gente, como é que você imagina um cara desse? Eu adoro um troço, cara, que, uma teoria que aconteceu, que provavelmente ela não é verdade, mas eu acho muito bacana, porque tem um filme que é o Satoshi ser o John Nash. O John Nash é um gênio de, da parte de, de um pirado com segurança e tal, e tem um filme. Então, eu imagino um cara naquele naico, assim, um louco, isolado do mundo, sabe, tão focado nos objetivos que o cara não tem nem relação pessoal próxima e tal. Eu imagino um cara assim. Como é que você imagina, cara, um cara desse? Você já bota a cabeça de, ah, é o Ralfini, algo assim. É, todo mundo tem suas teorias, né? Eu acho que, eu acho que ele deixou escapar algumas coisas. Eu acho, eu tenho também a minha opinião de quem é e tal, mas é melhor deixar pra lá, né? É, mas todo mundo sabe mais ou menos quem é. Todo mundo sabe mais ou menos quem é. E também tanto faz quem é porque ele não tem controle. O maior, é, o maior problema, digamos assim, a pior coisa que ele pode fazer é movimentar os bitcoins dele que estima-se que seja aí de 700 mil a 900 mil bitcoins que foram minerados em 2009 e que estão aí. Então, assim, a única coisa que ele pode fazer é movimentar isso, mas ninguém sabe se ele ainda tem, se jogou fora, as chaves privadas e tudo. Pra você, ele tá vivo? Oi? Pra você, quem você teoriza que seja Satoshi estaria vivo ou não? Tá, apesar de que ele não tenha usado o Twitter ultimamente, eu acho que ele tá vivo, tá lá, tá lá, bem tranquilinho. Twitter? Tá. Ele me segue no Twitter, ele me segue, tem a honra de participar do pequeno grupo de pessoas que são seguidas pelo Satoshi Nakamoto. Na minha opinião, que não sei se ele é o Satoshi Nakamoto. Eu já acho que você... Se a gente se fala, já acho que é você, então quer que eu venha? Não conversei com ele, não, mas assim, acho que se você fala bem de Bitcoin, eventualmente ele te segue. Ele deve seguir, você não sabe. Pô, pode ser. para quem tiver curiosidade da minha teoria, eu tinha um canal com o Bruno aí, com Avelino, Morgante, Júlio Ferreira, Miguel Medeiros... Proof of Talk? Eu acompanho vocês. Proof of Talk, tem um episódio que a gente fala de todos os candidatos a Satoshi, tem lá a minha teoria, achei que foi um episódio, ficou bem legal, faz tempo que a gente não faz vídeo, acho que nem vamos mais, porque o povo, enfim, o povo querendo parar e tal, fazer vídeo para a internet dá muito trabalho, dá muito trabalho. Dá mesmo. Por isso que eu gosto de live, porque desde a gente não precisa ficar editando e tal, não sabe. Mas a gente fazia live, live não, a gente fazia live gravado, o famoso vídeo, mas assim, a gente ligava a câmera, fazia, editava um pouquinho, mas era ruim porque, mesmo assim, toda live eu falo besteira, então não acreditem no que eu estou falando, depois vocês pesquisem aí, eu falo muito besteira em live, erro, aí eu não sei, fica faltando coisa, não sei. Cara, eu vou dar a minha opinião, se ele está vivo, tem as chaves, eu acho que sim, mas se o cara não se mexer hoje, não vai ser. Olha, existe uma chance, poxa, o cara não mexeu com 900 mil bitcoins até hoje, né? 13 anos aí, parados, inclusive essa história interessante, que é o seguinte, em comemoração aqui, finalmente eu comprei o quadro com a manchete do The Times, aqui é uma manchete. Vi o cara que você recebeu, eu já ia comentar, até a Iana falou agora, pô, puta, quadro legal. Cara, é, ela está falando, não, dá muito trabalho fazer, não vou vender, já tem mil pessoas querendo comprar esse quadro, cara, fazia anos que eu estava querendo ter esse quadro aqui, mas enfim, vou botar aqui. O Satoshi, ele, ele em 2009, em janeiro, ele pegou essa manchete aqui, para dar uma zoada lá nos banquinhos, no dinheiro fiduciário, escreveu no bloco, o primeiro bloco, ele deve ter demorado um pouquinho para gerar, o estranho é que o primeiro bloco, ele tem uma dificuldade maior que os outros, ele não precisava ter uma dificuldade tão grande, então talvez ele tenha ficado mais tempo minerando esse bloco, por quê? Não sei. Aí ele continuou minerando os blocos, o interessante é que o pessoal descobriu quais os blocos que talvez ele tenha sido, talvez ele tenha minerado, por isso que eles descobriram que talvez ele tenha esses 900 mil bitcoins, o interessante é o seguinte, parece, a teoria atual mais aceita, que ele tinha um minerador, um ASIC, ou alguma coisa parecida, já em 2009, naquela época existiam pendrives, como é que chama? Enfim, pendrive, que gerava o hash mais rápido do que os computadores. Então acredita-se que ele tinha um negócio desse e um minerador otimizado que ele deve ter usado para manter a rede por um tempo, tipo um ano. Então a cada cinco minutos de média ele via se tinha mais alguém usando a rede. Se não tinha, ele gerava um bloco e esperava lá para ver se tinha mais alguém na rede. Agora, ele pode, por que ele não mexeu nesses bitcoins? De repente, ele não queria, de repente, essas chaves privadas eram aleatórias e ele não guardou, deixou. Largou esses bitcoins queimados aí para sempre ou quase sempre ou até alguém conseguir quebrar as chaves. Isso faz sentido com o perfil que ele criou, de uma pessoa que fez a tecnologia com o objetivo de realmente mudar o mundo e o cara falou, cara, não estou fazendo por dinheiro. Está muito clara a assinatura de que não estou fazendo por dinheiro, estou fazendo por um objetivo muito maior do que isso. E mesmo que ele fizesse dinheiro, tem todo o direito, né? Poxa, não, total, mas o cara sabe que se mexer também vai impactar a rede de alguma forma, deve ter criado outros servidores, outras minerações e usa e pronto e sumiu, acabou. Ou era o Ralfini e morreu também, não sei. Ou era o Ralfini, alguém comentou aqui. Ou era o Craig Wright que é burro e apagou as chaves, né? Ele está reclamando. Recentemente, eu acho que... Eu vou assinar embaixo desse cara aqui, se o cara aparecer, ninguém vai acreditar, seja lá que ele for. Aí que está. Se o Satoshi aparecer e ele quiser provar que é ele, é muito fácil. Ele consegue, sim. Ele só tem que assinar uma mensagem com a assinatura do primeiro bloco que só ele tem. Só isso. É só isso que ele tem que fazer. Só ele escrever eu, fulano de tal, sou o Satoshi. Assina com aquela assinatura. Só ele tem aquela chave privada capaz de assinar aquilo. E todo mundo pode verificar. Mas eu acho que a galera vai acreditar. Pode ser também. Alguém pode ter descoberto. Tem alguém tentando desde o início fazer em Força Bruta e conseguiu a chave. Mas a Força Bruta disso aí leva alguns milênios. Tem um cara fazendo computador quântico só para isso, só para pegar daquela primeiro bloco. O cara chutou e acertou. Chutei o número aqui, acertei. Não tem o cara que fechou um bloco com... Sei lá, com um notebook. O cara ligou... Recentemente é porque... Cara, é o maluco que comprou uns USB stick aí, uns pendrives de mineração aí de 700 dólares, botou em casa e conseguiu minerar um bloco. Olha que sorte, né? Mas assim, isso acontece. Tem muita gente que está minerando solo em casa aí e, assim, jogando a loteria. E todo ano acontece. De alguns mineradores solos que estão minerando em casa, acham um bloco e tal. Sei lá, 10 por ano, não sei. Deve ter alguém atrás tentando encontrar isso aí, porque alguém pode fazer um dia essa assinatura, mas eu acho que ainda vai... Cara, é tipo a coisa, se Deus vier no mundo aqui e disser, Deus chegou e vou dizer, sou eu aqui, 90% do mundo não vai acreditar. É isso. É o que você acha que vai... Ah, sai fora. Não é você, não. Não, mas se alguém aparecer com a assinatura, realmente... Poxa... A probabilidade é... A probabilidade que é 99,99%. Mas realmente, com o tempo, alguém eventualmente pode... Eu não sei. Enfim. Existe uma aleatoriedade aí que pode. Então, assim, teoricamente pode. Mas vai saber... Mas é a mesma aleatoriedade de alguém te roubar os seus bitcoins. É mesmo. Como é que é? De todos os átomos da galáxia para um, né? Algo assim. É só... A galáxia é um universo conhecido para um. É um em um quinto... Quatro vingintilhões. Quatro vingintilhões. Isso é um número com várias casas nesse marco. Eu não conhecia essa palavra aí, cara. É quatro vingintilhões. É a ordem do negócio. Você tem bilhão, trilhão, quatrilhão, decilhão, vintilhão e quatro vintilhões. Então, assim, é um número muito, muito grande. Caceta, cara. Não, eu... Deixa eu... Para a gente não... Cara, nós não falamos do troço da lua. Depois você precisa dar uma pincelada nisso. Tranquilo. O Elias, assim, eu queria que tu aproveitasse, já que a gente tem aí uma galera que está conhecendo, mas tem um pessoal mais técnico aqui assistindo. Cara, o Bitcoin, ele evolui em outras camadas. É isso que... As atualizações dele não interferem em toda a história dele. tanto a Lightning Network, que é uma segunda camada, quanto essas atualizações da base do Bitcoin, o que que tu vê como um poto? O que que é legal? O que que compensa a gente conversar? O que que não é tão técnico assim que dê para a galera entender? E o que que você acha aí, Cão? Então, o caso é o seguinte, o... O Bitcoin, ele tinha... O Satoshi, quando ele fez o Bitcoin, ele até falou assim, poxa, eu pensei em vários casos de uso diferente, além desse de transferir dinheiro. E aí ele pensou, poxa, eu vou fazer uma... Vou colocar smart contracts no Bitcoin. Então, o Bitcoin tem smart contracts. Toda transação é a resolução de um smart contract, muito simples, um contrato com lá duas cláusulas, tipo, você tem que mostrar a sua chave pública e uma assinatura válida. Aí você move seus Bitcoins. São só duas cláusulas. Mas dá para fazer coisas mais complicadas. E existia no passado um tipo de transação que você não fazia nada. Colocava Bitcoin nesse endereço, digamos assim, e qualquer pessoa podia tirar. Então, era meio que uma doação para os mineradores. Você só botava lá e o minerador tirava. Era um endereço inseguro. Aí o pessoal, em 2017, antes de 2017, teve a ideia de aproveitar essa funcionalidade e colocar restrições adicionais. cláusulas adicionais nela para poder expandir as funcionalidades do Bitcoin. Então, eles fizeram o tal do Segwit. Segwit, nada mais, nada menos. Não é nada mais, nada menos do que essa extensão do Bitcoin que resolveu vários problemas que ele tinha no passado. Criou transações, aumentou o tamanho do bloco, o tamanho prático do bloco. antes só cabiam sei lá, quatro mil transações, um mega, o bloco tinha um mega, agora pode ter mais de dois megas, então cabem mais transações. Resolveu vários problemas e facilitou a expansão do Bitcoin. Então, não tinha nenhuma regra nesse endereço, digamos assim. Colocaram algumas para fazer o Segwit e colocaram, deram brecha para que se fossem, pudessem ser colocadas novas regras, ou seja, criar novas funcionalidades no futuro. depois o Segwit então fizeram o tal do Taproot, que é um pacote de atualizações que introduz, dentre outras coisas, a tal da assinatura Chinor, que é uma assinatura que é mais eficiente do que a assinatura que a gente usava no Bitcoin, tem uns bytes a menos. Ajuda muito na questão da multiassinatura. Alguém tinha perguntado aqui como guardar os Bitcoins e se morrer, sei lá, a família enfim, foi lá no começo. Uma das soluções para isso é você ter multiassinaturas. Você pega um grupo de pessoas que você confia, cria várias seeds e cria uma carteira que é o conjunto de várias seeds. Então, você pode ter, por exemplo, três seeds e a sua carteira é uma multiassinatura dessas três sementes, dessas três seeds. Você pode ter uma mesma carteira com isso tudo, pode ter carteiras diferentes, isso aqui pode ser uma carteira de hardware que você deixa em casa, isso aqui é uma carteira que você deixa no seu celular, isso aqui é uma carteira que está no PC de uma pessoa que você confia num herdeiro, por exemplo. Aí a ideia é que para você movimentar você teria que ter duas dessas três assinaturas aqui. Isso é a ideia do multisig, são várias assinaturas em vez de uma só na transação. Você pode ter cinco assinaturas e pegar três, enfim, aí você distribui entre os herdeiros, entre carteiras suas que vão ficar espalhadas geograficamente e você aumenta a segurança. Um dia eu escrevo um texto explicando isso direitinho, no canal dos Bitcoin tem uma explicação boa de ter vídeo explicando isso, mas essa assinatura, multiassinatura, um dos problemas dela é que cada assinatura ocupa um tamanho grande na transação e a transação acaba ficando grande e um pouco mais cara. Com o Chinó você pode juntar todas essas assinaturas num espaço só, digamos assim, a transação fica menor, mais barata e mais privada, porque você não sabe que aquela transação é multiassinada. É uma transação igual às outras. Também facilita... É, privacidade. Facilita a criação de contratos. As outras camadas do Bitcoin, da mesma maneira que eu falei lá do TCPIP, que é uma camada mais de baixo da internet, em cima tem o HTTP, que a gente vê lá na barrinha de endereço, e em cima tem outras coisas, tem o YouTube, enfim, várias camadas sendo feitas. O Bitcoin seria a camada de baixo e uma camada acima, por exemplo, a Light Network, que usa esses marches contra o Bitcoin, esses scripts, esses programinhas que o Bitcoin executa. E aí, esses programas também ocupam espaço na blockchain, as transações também são grandes, com o Taproot, esses programas ocupam muito menos espaço e também desaparecem, ninguém sabe o que está acontecendo. Todas as transações passam a ser muito parecidas, melhorando tanto no tamanho, na eficiência, quanto na privacidade. Ninguém sabe o que está acontecendo, só vê transações, Bitcoin indo de um lugar para outro, sem saber o que está acontecendo por trás dos planos. Beleza. O bloco Gênese não pode ser movido? Não sei se você tem essa informação aqui. Pois é, o bloco Gênese, não sei se foi por erro do Satoshi ou se ele não preocupou, aqueles 50 Bitcoins minerados no bloco Gênese, eles não podem ser movidos, porque a transação que gerou eles não existe na base de dados do Bitcoin, então eles não podem ser movidos, aqueles 50. Aqueles primeiros 50. Eu não sei se eu entendi essa pergunta aqui. Leva quantos dias para conseguir a mesma quantidade no grau de dificuldade daquele tempo? 900 mil Bitcoins, é isso? É. Posso usar uma calculadora? Claro. Que pergunta. Não, é... Ah, cara, pois é, né? 900... Pois é, demora ou não demora? Demora. É... Ah, sei lá. Vou ficar devendo, vou ficar devendo a resposta. Mas assim... Eu não sei se eu entendi a pergunta ainda, vamos lá. Ele minerou aquilo lá, bom, acredita-se que ele tenha feito isso que eu descrevi, ele ficava olhando a rede, assim que entrou alguém na rede, ele minerou um bloco e ficou esperando para ver se a outra pessoa minerava. Se a cada cinco minutos ninguém minerava, ele começava a minerar com o equipamento rápido que ele tinha e minerava um bloco. Meio que para deixar a rede funcionando, porque... É assim, ele tinha que garantir que tinha lá uns blocos aparecendo, a rede estava funcionando e à medida que as pessoas foram entrando, mais gente foi usando, ele foi saindo, ele foi parando. Ele viu que a região estava andando, ele foi parando aos pouquinhos. Esse tipo de atitude é que mostra que o cara estava preocupado com que a coisa funcionasse e menos com a parte financeira. Uma outra coisa... Então, falando disso, uma coisa interessante é o seguinte, ele minerou aqueles 50 primeiros bitcoins em casa, digamos assim, eles não podem ser movidos. Foram os únicos bitcoins que ele minerou sozinho. Depois, quando ele publicou o programa, o bitcoin só começou a funcionar mesmo, a rede só deu start quando alguma outra pessoa baixou também. Isso tem no programa original um trecho do código que é o seguinte, ele ficou parado esperando alguém aparecer na rede. Quando apareceu mais alguém que ele começou a minerar junto. agora, nas altcoins, de cara, o criador, o dono, os abençoados lá, eles já criam um botilhão de altcoins para ele, do nada, sem o tal do custo infraudável que o bitcoin tem. Todos os bitcoins foram minerados com prova de trabalho. Custo infraudável. Você pode provar que houve um custo para esse lugar. As altcoins, não. Os caras mineram milhões para eles. Falam lá... Eu fui de reserva. É o fundo de reserva. É meu, minerei de graça e agora começa. Então, isso já é bem diferente. Bem diferente. É outra mentalidade. É outra coisa. É outra mentalidade. E assim, nunca mais vai acontecer aquele período em que o bitcoin pode se desenvolver embaixo de um... Sem receber luz do sol, sem ser visado por ninguém. Hoje, você não tem uma moeda que você lance e que não esteja já avisado que o pessoal essa aqui é o novo... Então, é assim, né, cara? Pô, galera, waka waka aí para a turma toda. Eu vou te botar outra pergunta que eu não faço ideia do que ele está falando. Está muito difícil. Está pior que o vestibular isso aqui. Enem. Não faço ideia. Rede Mesh. Eu não entendo de Rede Mesh. Escalaram a Rede Mesh para transacionar bitcoin. Como assim escalar? Bom, a Rede Mesh, pelo que eu sei, não usei. Pelo que eu sei, é uma rede que... Eu já vi recentemente o pessoal compra esses dongles aí, esses negócios dessa rede Mesh, que você compra, enfim, liga na tomada, ele conecta com outro igual e vai vir uma rede lá, ad hoc, uma rede, enfim, um conversando com o outro. E aí você pode fazer uma transação, coloca nessa rede e eventualmente ela chega na internet. A ideia é essa aí. Então, é uma redezinha para lugares onde não tem internet. você tem só esses dispositivos, você quer conectar no outro dispositivo. Cara, já me fizeram umas perguntas e eu queria ver a tua opinião. Já falaram, ah, cara, mas se acontecer um problema na internet ou se acontecer algum ataque de grandes entidades aí de... Que eu não acredito, mas vamos lá. Pergunta de lei. Ah, se acontecer um troço na internet, ela pifar ou ela estragar ou etc., se o bitcoin conseguiria voltar ou ser resgatado de alguma forma de outra forma, enfim. Ah, beleza. Ligaram de novo a internet. O bitcoin já tem backup, não é isso? Ele já poderia voltar. E se ele funcionar sem internet, como é que a coisa... Como é que é? Para a gente entrar depois na história da lua. Bom, o bitcoin foi feito no século XXI. Se acontecer uma desgraça muito grande no mundo e a gente regredir para o século XIX, não vai funcionar. Pronto. A ideia é... A internet, ela sobrevive, teoricamente, a ataques nucleares. Ela é descentralizada. A ideia da descentralização, dos sistemas descentralizados, distribuídos, é que se você atacar vários pontos, o sistema continua funcionando, como se nada tivesse acontecido. Os nós de bitcoin, você pode jogar bomba neles a explodir metade deles. Se eles ainda estiverem desconectados de alguma maneira, o bitcoin continua funcionando. A internet é assim também. Você joga bomba atômica em vários lugares. Se houver alguma rota, a internet continua funcionando. A internet, hoje em dia, ela funciona com cabos submarinos. Os continentes são ligados por cabos submarinos. De vez em quando aparecem uns navios malucos com a âncora baixada, passando, cortando. É uma delícia. Aí desliga um país inteiro. Às vezes acontece. Mas assim, é só aquele país. O resto dos países continuam conversando. Mas esse tipo de coisa às vezes acontece. Agora, a internet não tem como desligar. Só se acabar a energia no mundo todo, o sol lançar aí uma tempestade eletromagnética, pode acontecer. Explosão de supernova, a invasão alienígena, esse tipo de coisa pode acontecer. Não sei. Mas se acontecer, poxa, aí você tem que ter arma, você tem que ter comida. O problema é outro. É exato. Quando o pessoal faz uma pergunta dessa, a gente tem que entender de que, cara, você está fazendo uma pergunta de que a menor das preocupações da turma vai ser Bitcoin. Vão querer comer, cara. Mas é uma pergunta que vem com uma certa frequência até. Ela vem até com uma certa frequência. E aí, assim, ele funciona sem a internet? A gente consegue enviar as coisas sem a internet? Pois é. Aí entrando no negócio da lua, o Satoshi tinha falado, citado essa propriedade do Bitcoin. O Bitcoin você pode armazenar em qualquer mídia, você pode armazenar num pedaço de papel, em 12 palavras, você pode armazenar numa imagem, num quadro, num livro. O Rafael Boscovich escreveu Boscovich escreveu o Satoshi e nesse livro tem dois milhões de Satoshis. Então, assim, está lá no livro. Está lá no livro. Olha só, tem um livro, tem dinheiro nele. Você pode armazenar num áudio, num poema, sei lá. E você pode transportar por qualquer canal de comunicação, pela internet, por telefone, por ondas de rádio. Mas você transporta essas palavras? Então, você transporta um acesso a uma carteira inteira, não uma transação, é isso? Você pode transportar a transação. Transação são bytes, são dados, são bits, você transporta por qualquer canal. Um brasileiro, o Rodolfo Novak, há uns anos, ele fez a primeira transmissão de bitcoins por rádio do Canadá para os Estados Unidos. Ele mandou uma chave privada para um outro cara, uma coisa assim. Isso foi legal demais, todo mundo elogiou, retuitou. Aí, então, contando o Dalu aí, contando os bastidores, em 2021, o Márcio Gandra, ele estava estudando radioamadorismo, que é esse negócio de você comunicar via rádio. Eu não entendo nada disso não, tá? Até tem muita vontade, muito interesse, mas deixei para depois. É um negócio interessante. É muito interessante, é uma coisa sensacional. Agora, fico devendo isso na minha carteirinha de nerd, nerd tem que saber esses coisas. Mas, assim, aí, no começo... Tem que saber sobreviver a um apocalipse zumbi, nerd, nerd, tem que saber sobreviver. Pois é. Tem uns brinquedinhos para o apocalipse zumbi aqui. Mas, enfim, aí, no começo de 2021, o Márcio estava estudando isso, aí ele chegou para mim no WhatsApp, eu não sei. Nessa época, o Elon Musk estava falando de mandar Dogecoin para a Lua. Eu lembro. Aí ele falou, senhor Narcélio, eu vi isso aqui, estava querendo dar uma zoada aqui, mandar... Aí ele me contou, a Lua, ela reflete ondas de rádio, se mandar em uma determinada frequência, determinada potência e tal, tiver equipamento... Pensei em dar uma zoada no Elon Musk, vou mandar Dogecoin, fazer uma transação do Dogecoin, mandar para a Lua para dar uma zoada. Me fala aí como é que é. Eu falei, Dogecoin? Eu sei lá. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei se... Depois ele falou, não, então fazer com Bitcoin. Aí, beleza, eu posso te ajudar, explicar como é que funciona. Aí, cara, ele ficou estudando 2021 inteiro. E assim, ele ficava mandando os vídeos lá das aulas que ele estava tendo, os equipamentos que ele estava comprando, montando, as coisas loucas que ele estava fazendo, torrando dinheiro no negócio. E aí, aí eu estava acompanhando, bom, legal, interessante isso. e aí ele me convidou para participar no dia, né? Ele teve um dia e falou assim, ele vai ser nesse dia aqui em casa, só que ele mora do outro lado do mundo. Você nem sai de casa para ir na padaria? Aí eu falei, não, fica observando de longe aqui, vai me contando. Mas aí ele me chamou para ir nesse dia e aí, só que nesse dia ele não conseguiu, porque o negócio não é fácil, não é complicado. Aí ele falou, não, deu um problema aqui, sei lá, está nublado, não sei o que houve, vai ficar para a semana que vem. Então, beleza. Aí na semana que vem deu outro problema, ele botou os equipamentos lá, tentou, teve um trabalhão, não sei se ele conseguiu mandar um sinal, porque ele teve que achar um cara que também tivesse antena de receber. Antena de recepção é uma coisa gigantesca que o cara tem no quintal, é caríssima, dezenas de milhares de reais, então, assim, é uma loucura. Aí ele, eu acho que ele conseguiu mandar um sinal, gravou os vídeos, estou feliz. Aí no outro dia, ele finalmente começou a preparar e eu fiquei no acalco com ele lá, falando, ah, faz isso, faz aquilo, vamos montar assim, montar assado, porque ele queria mandar uma transação sem assinatura, porque tem uma pegadinha aí, mas mandar sem assinatura, aí volta e assina e publica, aí ele botou mais gente na história, comprou do André Broker Cripto, o Satoshis, aí fez a transação, mandou para o Rafael, mandou, enfim, caiu lá em Campinas, aí tal, caiu na minha carteira no fim das contas. E é interessante o seguinte, enquanto o Rodolfo fez lá fora e todo mundo achou legal, aqui no Brasil, apareceu um brasileiro maluco me ameaçando, me ameaçando, falando, vamos mandar a polícia na sua casa. Hã? Que história é essa, cara? É que eu não sei, oprimiram a lua, não sei, não podia, é crime, está na lei, está na lei que não pode, artigo 514.918, não pode, não pode brincar com a lua, porque o governo não gosta e tal. Então, e ficou um povo maluco ameaçando todo mundo, falando que vocês têm que ir para a cadeia, que isso é um absurdo, que não pode. Mas o interessante foi o seguinte, porque teve uma galera maluca, você enganava tudo, você é analfabeto, não sabe nem xingar, usando a grafia correta das palavras, mas enfim, teve uma galera ameaçando processar, falando, vai chamar a Polícia Federal para processar, mas teve uma outra galera também ao mesmo tempo, às vezes a mesma galera, falando que foi mentira, que não aconteceu. Opa, eu aprendi na escola que mais um, menos um é zero. Então, se foi crime e não aconteceu, opa, estou livre. Estou livre do crime. Fica por isso. Fica por isso. Não aconteceu. Então, se alguém quiser fazer de novo, quiser me mandar a Satoshi, para ser o primeiro, só entregar o meu dado comigo que eu recebo. Porra, na boa. Puta, que legal, cara. bom, eu sei que a gente já está, já estamos entrando na última hora. E o Rafael Gomes está muito preocupado com a parte financeira, pelo que eu estou vendo, ele mandou três coisas aqui. Quer saber, a tua bola de cristal, como é que está para daqui a 10 anos, se o Ethereum é furada. Cara, a pergunta, Rafael, não é se ele tem potencial para valorizar, se ele tem potencial para funcionar de forma legal, como uma tecnologia. Ele quer dica de investimento. Eu sou o cara mais ferrado do mundo. se eu te der dica de investimento, você vai ficar na sarjeta de um convívio. Assim, aqui não é um canal para você se preocupar com quanto vale o Bitcoin, quanto é a cotação dele, nada disso. Só o futuro vai dizer, Rafael. Eu dou uma dica para o Rafael, você vai baixar a planilha BTC, o World 100 aí. Vai seguir. Assim, no passado, a melhor estratégia no passado foi essa de você fazer preço médio, DCA, comprar de maneira consistente todo mês, toda semana, um pouco e acumulando. Todo mundo fez isso e depois de 4, 5 anos viu o investimento valorizar. Mas o Bitcoin não é investimento, é um dinheiro seguro. É um lugar que você vai colocar o seu dinheiro, ninguém vai te tomar, mas ele é volátil. Se você for analisar a história do Bitcoin aí, do preço, sendo que chegou no topo, isso aconteceu em 2011, 2013, 2017, bateu recorde e caiu 80%. Muita gente que entrou nos topos tomou um ferro bonito e gostoso de 80%. Eu lembro em 2017 tem uma pessoa que vendeu um Corolla, vendeu um Corolla lá no topo e botou em Bitcoin. E depois tomou o ferro de 80%, acho que ainda trocou os Bitcoin em real. A questão do cara se segurar, agora, eu até conversei com o Johnny, um cara, ele é um terapeuta, exatamente, a galera não pode se deixar abalar na loucura sabendo que tem um potencial tão interessante para o futuro. Mas olha só aqui, só para mostrar, não sei se você chegou a ver essa planilha daqui, que é planilha o projeto normal, já até bastante gente conhece de como que ele está e tal. Então, roadbtc100.com.br está a valorização em 117% desde 2019. Mas tem um negócio legal, não sei se você chegou a ver, eu fiz uma simulação desde 2013, quando abriu a primeira corretora de Bitcoin no Brasil. Ah, não, não faço não, eu vou chorar. Pois é, eu queria te mostrar para que eu chorar um pouco. Se eu tivesse começado antes, cara, eu vou chorar. Está aqui. Foram 75 meses de R$100. Nossa. desde 2013. Cara, praticamente um milhão de reais hoje, R$100 por mês, tá? O DCA, é o DCA. Está aqui, eu sou esse guri aqui, eu sou guri. Fica ali para o pessoal dizer assim, cara, nunca é tarde para começar, você está começando agora, toca o pau, manda bala, não perca a esperança, não olha para trás dizendo, porra, se eu tivesse começado antes, por que eu não começo agora? Deixa eu te dizer um negócio para mim, você que é o cara da informática e beleza, cara, eu já não, eu sou um ignorante, um cara da vida real aqui. Se eu tivesse comprado Bitcoin antes desse período que eu comprei, provavelmente eu teria perdido tudo, porque alguma cagada eu ia fazer. Certeza, sim, eu ia perder chave, eu não ia dar bola, eu ia ficar num computador, sei lá, qualquer menos. eu ia ter um saldo que eu ia ter perdido e hoje eu acho que eu estaria numa depressão violenta. Então, eu acho que eu conheci na hora que eu tinha que conhecer, pelo menos isso. É, o negócio é aceitar, aceita que dói menos, sei lá. Mas assim, é o que eu falei, no passado foi assim, respondendo a pergunta dele, eu lembro que eu até comentei com você no começo, eu falei, não gosto desse tipo de pergunta, eu não sei como é que vai ser daqui a 10 anos. Mas assim, eu sempre achei que era o dinheiro do futuro, eu acho que no futuro vai ser o Bitcoin. Não tem como o dinheiro fiduciário dar certo, é um fracasso, é um golpe, é um experimento, o dólar só existe há 50 anos, fez 50 anos em agosto do ano passado, não vai continuar existindo por muito tempo, não tem como. Então, sim, talvez as pessoas entendam isso, talvez não entendam, talvez as pessoas chave entendam, vão ser os bilionários, vão continuar bilionários, que o povão vai deixar passar, infelizmente, fazer o quê? Mas assim, no curto prazo, é uma loucura. Outro dia, eu estava vendo uma teoria de que tem gente imprimindo dinheiro, lá os feds da vida imprimindo dinheiro para fazer short em Bitcoin para ver se ele quebra. Então assim, não sei se isso está acontecendo. Rolou essa história? Tem essa lenda? Zap, 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 da tia, estou só repassando sem consultar com ela. Não é verdade, mas enfim, sei lá, sei lá. Não em processo. No curto prazo, eu falei, no passado, em 2011, só recentemente que eu descobri que no Trading View tem o histórico completo do preço do Bitcoin. Mas depois vocês podem ver lá no Trading View o histórico completo de 2011 até 2012, que é 80%, depois que foi no topo. 2013 até 2014, 80%, mais de 80%. 2017 até 2018, mais de 80%. Bom, estivemos no topo histórico recentemente. Se, não estou falando que vai, se cair 80% dos 60 mil, estamos falando aí de 12 mil dólares, se acontecer, não estou falando que vai, seria normal, seria repetição do passado. Então assim, no investimento em renda variável, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, isso é um problema porque todo mundo conhece poupança, CDB, de repente já pula para o investimento de renda variável, você nem entender o que é ação, nunca ter entendido de renda variável, não sabe direito. A pessoa compra no topo, toma ferro, não sabe o que fazer. Mas assim, a primeira coisa que você faz quando você vai investir em renda variável é analisar a volatilidade do ativo, você saber o drawdown máximo, qual o máximo de perda que você pode ter. Mesmo entrando no topo, você entrou no topo, você vai ver o histórico, poxa, esse negócio aqui pode cair até 80%, caiu no passado. Se eu estou entrando no topo, eu estou correndo esse risco de 80%, então eu vou manejar o meu capital, vou botar 20% só do que eu queria e esperar. Se cair, aí eu boto mais. Ou seja, você tinha que ter feito o planejamento antes, se você fez isso, não depois. Antes de você pular do avião que você vê seu paraquedas, se está tudo certinho, não depois. Agora que você já fez, sei lá. O aguento o tronco, no passado, o hold funcionou. Então, assim, eu pessoalmente acredito que só existem, não existe menos de 21 milhões de bitcoins, existem infinitas coisas, infinitos dólares. O preço do bitcoin é uma relação entre a quantidade de bitcoins e a quantidade de dólares ou dinheiros no mundo. A relação de uma coisa fixa dividida por uma coisa infinita, ao contrário, de uma coisa infinita dividida por uma coisa fixa, é infinito. Esse é o preço que eu acho do bitcoin no futuro infinito. Não tem teto. Não tem... Não existe teto enquanto não tiver... Não existe chão para o dinheiro de papel colorido lastreado em uma investidagem política. Vai a zero. Se ele vai a zero, o bitcoin vai substituir o dinheiro no meu. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? É o que eu acho ou se está errado, tá? Dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha? Rápido? Vai, manda ver. Cara, o que está rolando no horizonte ou de novidades em termos de atualização ou o que você vê como coisas interessantes que podem vir a acontecer, incluindo aí a Lightning Network que o FlyAway aqui, o Lenny Kravitz, perguntou, que é o potencial desse futuro do bitcoin e se ao mesmo tempo tem algo de risco, algo que você acha que alguma coisa pode dar errado que você vê no horizonte. Estou falando até politicamente, em termos econômicos, alguém fazer algum ataque real ou como é que você vê essas duas possibilidades? No futuro de Oceano Azul, o que tem de legal para acontecer e quais são os riscos que a gente poderia ficar mais preocupado? Algo te preocupa no bitcoin? Eu sou pessimista, tudo sempre me preocupa. Tudo me preocupa. Agora sim, eu na vida aprendi a gerenciar os riscos, analisar os seus riscos e gerenciar. Se você tem um risco de alguma coisa aqui, você controla esse risco em outro lugar, enfim. Mas isso é cada um. O bitcoin tem vários problemas, enfim, tem muita coisa que pode dar errada, mas ele foi feito para ser resiliente, para aguentar todo tipo de tranco. Então, assim, no curto prazo, pode ser que, sei lá, os malucos inventam de proibir, sei lá, se isso vai fazer alguma diferença, mas de repente o povo pode migrar tudo para El Salvador e El Salvador acaba ficando ganhando o jogo, porque tem esse dilema. Quem proíbe está espantando a galera inteligente. E aí eles vão para outro lugar. A China fez a maior burrada de novo na história. Puxa, os mineradores, os caras que, poxa, tinham, sei lá, quantos milhões de bitcoins. Então, assim, isso é ruim. Muita coisa pode dar errado. Agora, voltando, sei lá o que vai dar certo e o que vai dar errado também, sei lá. Sei lá. Sei lá. Mas, assim, sobre a Lightning, se ela pode fazer o bitcoin virar a moeda corrente mundial. Não. Do jeito que está hoje, não. Assim, o bitcoin já pode ser usado, por exemplo, em um país, milhões de pessoas, usando a Lightning. Mas ela também tem limites. O bitcoin tem limites. Esses limites podem ser aumentados. E, assim, tudo pode, a eficiência pode ser melhorada. Então, assim, no futuro, pode ser que funcione. Mas a Lightning é uma camada acima do bitcoin. Em cima da Lightning pode ter outra e outra e outra. E, assim, como sistema de pagamentos, o melhor sistema de pagamentos para mim é aquele cartãozinho de plástico. Ele funciona no mundo inteiro. Da mesma maneira que ele transaciona reais, dólares, ele pode transacionar bitcoin. Ele já funciona. Todo mundo já usa. Não tem problema nenhum. Então, isso seria... É uma rampa de entrada mais fácil, né? É uma rampa de entrada mais simples, né? É, UES. Já tem cartão que você usa, você bota na maquininha de uma pessoa que nem sabe o que é bitcoin, você paga lá o cartão alimentado com o bitcoin ou outra, cripto e tal e funciona. Ele vai ficando invisível, né? Essas camadas. Aquilo que tu falou, ele vai ficando invisível. Você falou que demorou um tempão para entrar na internet e se comunicar pela internet e tua mãe e teu pai provavelmente nos últimos anos usam o WhatsApp. Enfim, acabou com os atritos e vai direto, é simples e você não vai ver. Eu vejo carteiras depois, cara, no futuro que você não vai se preocupar em qual moeda você tem, se é que vai ser outras moedas. Eu não vejo o bitcoin sendo moeda mundial assim tão... Enquanto eu estiver vivo, eu acho que não vou ver isso, mas eu vejo ele como uma opção mundial, sim, uma das moedas mundiais que vai ser usada de forma fácil, eu imagino. Isso eu espero. Tem alguma atualização legal assim para acontecer? Não, né? Acho que agora tem muito. A briga que eu tenho visto recentemente é com relação a uma funcionalidade que vai trazer seguranças adicionais numa transação. O problema é o seguinte, se você tem, por exemplo, uma carteira quente ou uma carteira fria, sua carteira fria está enterrada no seu quintal, digamos assim, é a carteira lá, Cold Wallet, está lá no seu quintal com um valor que você não mexe. Você tem sua carteira quente que você faz transações no dia a dia. Se alguém achar sua carteira fria, ele pode te roubar os seus bitcoins e passar para a carteira dele. Ele só descobriu lá sua seed, sei lá, e vai roubar seus bitcoins, suas moedas. Então, assim, seria legal que nessa carteira fria tivesse obrigações acessórias, em inglês, não sei se essa é a tradução, não perguntei para os advogados, eles falaram o quê? obrigações acessórias, ou seja, o cara, na hora que ele vai tirar aqueles bitcoins, tem condições a mais, ele só pode tirar para o endereço da sua carteira fria. A única coisa que ele poderia fazer, por exemplo, seria te mandar para a sua carteira fria, e ele tinha que roubar também a sua carteira fria. Então, seriam essas obrigações acessórias, os covenants. E aí, essa ideia, essa é a ideia do Volt, do cofre do Bitcoin, você tem uma coisa mais segura ainda, você tem as moedas em condições mais complexas, que fique mais difícil roubar. E também, então assim, existem duas ideias para, nesse, nesse, enfim, dessa funcionalidade aí que estão na disputa atualmente, acho que é o BIP 118, BIP 119, são os dois documentos aí que o povo está discutindo, vai ser assim, vai ser a tarde, tem um que chama Any Prev Out, outro chama Check Template Verify, então assim, pelo que eu tenho acompanhado, o pessoal está discutindo essas duas ideias, qual seria a melhor, qual seria a próxima, se já estão boas para começar o desenvolvimento, a implantação, essa discussão. Eu vejo isso interessante para essas entidades enormes aí que estão vindo, os institucionais ou governos, porque, cara, é o Salvador, tem muita coisa legal acontecendo, mas daí, sei lá, daqui a pouco hackeiam lá e levam a grana do cara todo, sei lá. Aí sim, eu acho que compensa, não para o usuário normal, mas para essa galera, eu acho legal. Até para o usuário normal, pode ser, pode ser bom. Mas eu acho que o usuário normal complica demais, a galera perde para sempre. Não, aí assim, é o negócio que eu estava falando, a tecnologia que vai ficando invisível, assim, você só vai ter um dispositivo lá, dois, né, um é carteira quente e fria, um é vermelho, o outro é azul para facilitar, aí você já sabe que você vai mandar os bitcoins para cá, de repente automaticamente já vão para o outro, enfim, é uma coisa que no futuro pode ser, pode desaparecer, ninguém vai precisar saber o que é Covenant, BIP 118, tem nada, isso aqui é a parte técnica que está sendo discutida hoje em dia, enfim, mas isso aí é tudo uma melhoria, melhorias que vão deixar a Light Network um pouquinho mais segura, mas enfim, são pequenas melhorias que vão acontecendo ao longo do tempo e demora, porque tem discussão, tem que ter aceitação, consenso, críticas infinitas, com muita calma, muita precisão, é bom que demora, é bom que demora e o pessoal que acha que o bitcoin é engessado para mudanças, isso é um bom sinal, porque ele é para ser seguro, então é um bom sinal. Marcelo, estamos caminhando, cara, até te agradeço que estouramos o tempo aqui, eu sei, fico feliz, que você não, que você não, não mandou a gente aqui, vai, chega, só, levantei, foi embora, mas, porra, a galera está gostando aqui também, está cheio, tem uma série de outras perguntas, mas vamos deixar isso, de repente, para um segundo tempo, para que você não queira, depois você negue uma próxima, tá, então, tranquilo, a gente combinou uma hora, eu quero, eu sei que já estou estourando, cara, puta, cara, estou muito, muito feliz com tudo que rolou aqui, tudo que você conversou, e eu tenho mais um quintilhão de perguntas, que nós vamos ter que deixar para uma próxima, mas, eu quero agradecer demais, quero pedir para o pessoal que está aí, dar o like no vídeo, não sei como é que está isso aí, porque, a gente tem que fazer essas coisas, de blogueirinho, para ficar relevante para o YouTube, então, compartilhem, eu acho um saco fazer isso, mas eu fico pedindo like, de vez em quando, então, enfim, lembrem de dar um like, por favor, galera, então, gente, a galera que chegou agora, mais tarde, lembrem de colocar no início, começou às nove, quarta-feira que vem tem mais, e na série, palavras finais, e obrigado mesmo, pelo teu tempo aí, cara. obrigado pelo convite, pode chamar de novo, quem quiser me segue lá no Twitter, arroba Narcélio, quiser me fazer essas perguntas lá, pode fazer. Eu vou deixar, eu vou deixar, essa é a nossa live também, eu vou deixar no Spotify, quem quiser procurar lá, o canal que eu boto, os áudios das lives, chama Eu Uso BTC, mesmo do canal aqui, então, quem quiser escutar, ou encaminhar para alguém escutar, está aí, vai ficar ali, depois eu boto no Twitter também. Galera, obrigado Narcélio, boa noite, cara, valeu mesmo aí, cara, pela tua participação de hoje, cara. Valeu, boa noite a todos, até mais. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Maravilha, cara, maravilha. Bom demais. Deixa eu só fazer um encerramento aqui no, peraí, no Instagram, no Instagram, que eu estou mandando aqui, entendeu, acabou. Instagram não é uso, não. Cara, eu até te marquei aqui, mas eu vi que você não usa muito, não é? Não uso, eu uso para dormir, às vezes eu dou um play nos stories, fico vendo e durmo. Ah, boa. Apesar de que como dentista do sono, não é uma boa não, tá? Dentista do sono? É, cara, louco, né? É que a medicina do sono é muito nova, e parte desses problemas, o pessoal que ronca e apneia e tal, que interrompe o sono, eu coloco no, existe uma parte que o dentista pode mexer, que é na parte da língua, boca e tal, para melhorar a passagem de ar. Daí existe uma especialidade em cima disso, então é muito legal, é uma coisa bem nova, bem nova. Mas assim,